Os invasores devem ser responsabilizados, eles são criminosos. Que verdadeiras estas mensagens, pelo menos aquelas que chegaram ao nosso conhecimento, elas deveriam se constituir em atestado de boa conduta ao atual ministro e ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Delanhol. Porque não há nenhum fato escuso que os condene, eles estavam investigando para julgar grandes criminosos, barões da corrupção, ladrões do dinheiro público, assaltantes do Brasil, que são ladrões e assassinos, querem desonrar pessoas honradas. Essa é uma estratégia da marginália, desqualificar quem denuncia e quem julga para absolver criminosos. Nós não podemos admitir isso.